Eu vou instalar uma tomada aqui, só que é uma tomada dupla, tá? Eu já instalei uma aqui, ó. Eu vou instalar esse aqui e vou compartilhar com vocês como que eu faço pra instalar a tomada dupla. De um jeito fácil aí que você tá trabalhando, tá? A tomada que a gente tá trabalhando aqui, ó. A marca dela é Margirons. É a marca dela, tá? Já vem os módulos da tomada aqui separada, ó. Eles vêm separados, se você quiser colocar três, duas, aí varia. Então, agora eu vou colocar esse primeiro, esse aqui, ó. Primeiro eu vou fazer esse aqui, ó. Vou pegar um pedaço de fio. Toda tomada é fio dois e meio, tá? Toda tomada é dois e meio. Então, vamos pegar um pedaço de fio aqui, ó. Vamos descascar ele mais ou menos aqui uns três centímetros, tá? Nessa ponta aqui, ó. Vamos cortar ele no meio. Um pedaço de fio, ó. Mais ou menos aí uns... Uns 30 centímetros. Às vezes você não vai sair de uns 20 e já vai resolver seu... Seu caso. Ó. Vamos descascar aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. Tá vendo, ó? Vamos pegar aqui. Sempre que você for trabalhar com energia, pessoal, você... Você desliga a energia, tá? Não fica trabalhando com energia ligada, não, tá? Ó. Agora isolar aqui. Vamos ver aqui. Ó. Tá vendo? Vou pegar a fio isolante. Se você tiver a solda aqui, até melhor. Fazer uma soldinha aqui, tá? Se você tiver uma soldinha de estanho, até melhor. Você já faz uma soldinha, tá? A gente vai lá, bem saladinho. Deixa o tamanho aqui por enquanto. Agora vamos fazer isso aqui também. Mesma coisa. Vamos puxar aqui. Tem uma sobrinha aqui, ó. Vamos descascar aí. Ó. Descasca aí uns... Centímetro e meio, mais ou menos, ó. Você pode estar usando também um... Pode estar usando aí um... Uma faca, um estilete, para descascar, tá? Ó. Involar. Involadinho. Involar, para não ter contato com nada, nem o neutro com o Fábio, nem o Fábio com o neutro. Ó. Agora vamos tirar. Cobrir a ponta desse. Esses dois aqui a gente vai ligar numa tomada. Ó. Já estamos com a tomada aqui. Ó. Abri ela, né? Como aqui não tem... Não tem terra. Ó. O fio terra é esse do meio aqui, tá? O aterramento. Tá? Você vai colocar o aterramento. Mas aqui na casa a gente está trocando a tomada. Não tem... O terra. Então... Vamos trabalhar com... Ó. Vamos passar essa... Essa praca já aqui, ó. Painha. Vou deixar ele aqui. Vamos fixar ele já. Tá? Ó. Esse aqui é fenda. De parafuso, então... Vou ter que usar a fenda aqui. Colocar o outro. Quando a caixinha está meio funda, você tem que usar uns parafusos maiores, tá? Já não é um parafuso que vem já. Já é um parafuso maior. Você tem que pedir uns parafusos maiores para poder... Tá usando aí. Vamos ver se ela está enveladinha. Beleza. Agora vamos montar... A tomadinha que a gente abriu ela aqui, ó. Esse aqui. Ó. Fica bem encaixadinho. Aperto. Bem apertadinho. Aperto. Baixo o outro. Vocês viram que nós fizemos uma derivação da tomada, mas nós não está fazendo ligação de tomada na tomada, não. Está fazendo individual. Está vendo? A gente fez o que você... Usou essas duas tomadinhas. Olha. Aqui, ó. Ligou nos dois fios e fez uma derivação aqui. Tá? Agora já posso estar encaixando essa aqui, ó. Ali. Ok? Agora vamos ligar essa aqui, ó. Eu falei uns... É que eu tinha uma sobra de fio aqui, mas você pode estar usando menos fio. Vamos abrir essa aqui também. Estar bem aberto. Está bem aberto. O fio encaixado bem lá dentro, ó. Então toda tomada, o fio é 2,5, tá? Não vai colocar tomada com fio com fio 1,5, não. Ó, encaixa aí. Acha ele bem encaixadinho. Aperta. 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 Eu só tô apenas trocando as suas tomadas. Pouco o cliente pediu para mim. Mas quando eu tô fazendo a instalação elétrica, eu sempre deixo o aterramento. Beleza? Olha, vai ter um vídeo aí bacana para vocês, instalando aquela LED ali. Mostra aí meu cliente ó, meu canal. A gente instalou aquele... Aquele prafom ali. Aquela lâmpada de LED quadrada de sobrepôr, tá? Instalou ela. Finalizamos aqui a instalação da tomada. Vocês viram? Que que eu fiz, né? Eu não passei o fio de uma tomada para a outra, não, eu peguei os dois fios aqui de lá, puxei dois fios, liguei a tomada desses dois e coloquei dois separados ali, beleza? Então é isso aí, quem gostou do vídeo, como ligar uma, fazer uma ligação de uma tomada dupla, fácil, você viu como que foi rapidinho, com aquela luta de ficar enfiando coisa para lá e para lá, foi rapidinho, jogo rápido, vocês estavam tomadas dupla, triplo, gente, se for triplo, vocês vão puxar dois separados, vai pôr dois lá, dois fios, aí você vai ligando a tomada certinho, beleza? Então é isso aí, galera, gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e até o caso de Deus quiser, valeu, um abraço.